Tu tá lindinho, hein? Fala galera, tudo bem com vocês? O Luiz tá mesmo falando Farropilha? Não São Vendelino Chegando em bom Princípio aqui Aproveitar e dar um rolê com esse clima Legal, né? Faz muito tempo que eu consegui me encontrar de novo Com o EVT Tanto é que ele não conhece essa moto aqui ainda A gente marcou Num posto Aí mais à frente, em São Sebastião do Caí E ele Diz que tem uma estradinha legal Não sei se conheço, não conheço, mas enfim A gente vai descobrir Finalmente consegui encontrar Tava passando aqui meio à toa Encontrei um cara perdido aqui do lado da estrada Conheço? Como é que é? Toda beleza Finalmente a gente conseguiu se encontrar Acho que era um meio ano Um fode ou um fode A previsagem de adulto é assim, né? Ah, vamos na semana que vem Vamos depois E vamos ver o dois monos É, nada de ficar brabinho Porque o cara não deu Os dois com problemas de saúde na família Com confusão Cara, quando dá, deu, né? E a gente é tão amigo Que até os problemas apareciam É, pior Bom, vamos acelerar, só Deixa eu me achar aqui Cara, senta aqui Parece que não tem a frente, ó Isso aí é a embreagem do grau, hein, meu? Mas puxa, hein Master of Tark mesmo, hein? Como eu falei no vídeo Das características da crossover O cara estranho de não ter a frente aqui, viu? Impressionante E a leveza Uma MT é muito leve Parece que o cara tá andando numa CB500 Uma coisa assim Ó, essa da mão, ela É, realmente não conheço Nunca entrei por aqui Pelo jeito Mas no sentido da feliz O cara acostumado com o controle de tração Já na saída no cascalho Ela já saiu de traseira VRS 874 estamos, então Vou de boa, galera Não conheço a moto A moto não é minha E não conheço a estrada Ou seja Sinal de alerta, né? Não conheço a moto Não conheço a estrada E além de não conhecer a moto Ainda por cima Uma Naked Completamente Completamente diferente Tá bacaninha essa estrada, hein? Ó Vai toda de bota Tô com dificuldade pra passar a marcha Nessas horas um Kickshifter tem muito valor O cara acostuma, viu? A tecnologia Ela vicia e acostuma E facilita no caso do Kick Do controle de tração Vai lá, Luizão Parece aí nas imagens Ficou gatão Ficou gatinho Ficou gata 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 Tô adorando, hein? Esse é o espírito Igreja Arroio Bonito Vamos cuidar que tem entrada e tem caminhão, galera Que diversão a MT, hein? Tchau, tchau, tchau! A esquerda não está tão confortável como eu, viu? Tio Lude MT-09 barbarizando nas curvinhas da serra, VRS 874. Então não acha que aqui dá um steak legal? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Tem que ficar pra lá, né? Tem que ficar pra lá. Tá filmando e vem de cá. Pode ir um lugar lá então. Tá? Vou ficar lá. Tchau. 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 Tchau.